Se ninguém assistiu esse vídeo até o final, eles vão perder, hein? Pô, seus arrombadinhos! Não, tá todo mundo aqui agora, tá todo mundo aí. Canta feiticeira, menina guerreira, toda sexta-feira coleciona corações como se não fosse nada porque ela é dona do baile. Ei, bebê! Fala, bebê! Obrigado! Senhores, teremos hoje aqui, Codizera, esse ser maravilhoso. Gold, nesse canal aqui, a gente começa assim, de boa. Deixa a gravação rolar aí, meu! Não, tá tudo bem. Ah, pode virar. Primeiramente, o short vai ter de virar. Não é bom? Bem bom. É de canela. Nossa, maravilhoso. Vamos lá, meu nome é Marcelo David, sou jogador de CSGO, mais conhecido como Counter Strike, que é um jogo de tiro de FPS. E eu jogo na MIBR, e eu fui duas vezes melhor do mundo em 2016 e 2017. E hoje, sou só mais um jogador comum. Humilde. Você não é Marcelo? Isso. Você tem uma cara de Cláudio. Que jeito. Não, eu pego muito. Não, é tudo bem, tá bom. Por que você começou a jogar CS? Bom, eu comecei a jogar CS porque eu assistia meu irmão jogar, quando eu era menor. Então, eu sempre gostei de ver ele jogando, e eu comecei a jogar por causa dele. E aí, eu comecei a superar ele, fui melhor que ele e tal. E muita gente que eu jogava junto falava que eu tinha bastante potencial pra ser profissional. E quando o jogo migrou do CS 1.6 pro CSGO, eu investi um pouco nessa carreira. E foi quando eu explodi aqui no Brasil e também lá fora, quando o time da Elívia me chamou. Não é delicioso o ganho do irmão? É. Nossa, eu também ficava tão feliz ganhando o meu irmão. Ele ficava puto comigo, eu ganhava dele, tirava o cabo, ele ganhava a internet. Isso aí, velho. Irmão, negócio que eu adoro. Quando foi a primeira vez que você pensou, tipo, ok, eu tô vivendo um sonho? Bom, acho que a primeira vez que eu pensei que eu tava vivendo um sonho, não foi quando eu fui pra gringa. Foi quando eu tava aqui no Brasil mesmo, que a gente montou um time. Foi quando os meninos já tinham ido pra fora. A gente dominou o cenário inteiro do Brasil. Então, a gente ganhou todos os campeonatos que teve. E a gente começou a receber salário e tal, começou a ficar um pouco mais profissional. E aí foi quando eu meio que caí na réu, assim, que tava ficando bem sério. Ué, tô vendo, João. Teve muito fã nessa época já, ou...? Alguns. Alguns já eram fãs, já. Demorou, assim, pra você sentir que teve muito fã? Tipo, você tolcei muito reconhecido na rua, ou foi rápido? Foi rápido, porque a nossa subida, o topo, foi muito rápida. Acho que demorou seis meses pra gente ganhar o nosso primeiro mundial. E logo no seguinte, a gente já ganhou um mundial, ganhamos dois mundiais, quer dizer. Então, a gente já ficou muito grande, muito rápido. Então, acho que foi seis ou sete meses. Gente, tô chocada. Checado que eu não tinha no meu roteiro, isso tá tudo bem. A gente quer saber um perrengue que você passou no começo, ou no meio, ou no fim. Acho que o maior perrengue foi quando eu fui pra lá. Acho que já foi a primeira semana já. Minha família não queria que eu fosse muito, né? Então, foi uma briga grande pra mim. Aí, o meu pai, tipo, me deu dois mil dólares, falou assim, ó... Isso aí se vira. E quando eu cheguei lá, mano, tava, tipo, tudo arregaçado. E aí, tipo, já cheguei comprando cadeira, mesa, tudo. Então, aqueles dois mil dólares se resumiram a cem dólares no final. Foi rápido, né? Tá, foi a maior perrengue da sua vida, então. É, acho que foi. Esse foi o maior perrengue, é. Não, beleza. Vocês sentiram algum preconceito por vocês serem BRs indo pra gringa? Não, não teve muito preconceito, não. Acho que mais preconceito da galera aqui do Brasil mesmo, como a gente teve essa fase ruim desses dois anos. A galera pegou um pouco no pé. Encheu o saco. É, porque aquele nome BR é uma tag muito grande, então era uma tag que tinha uma grande responsabilidade, né? De ser representada. E a gente não fez tão bem isso. Eu vi o seu documentário. Então, é muito bom o documentário, eu aconselho vocês irem. Mas, assim, uma coisa que... Tem duas coisas que me marcaram muito. Uma que foi o seu pai, realmente, que eu vi que teve essa briga muito forte pra ele aceitar a sua carreira e tal. Aí eu queria saber se hoje, depois de tudo que você conquistou, ele é super suave agora. Ah, com certeza. Hoje em dia, meu pai é meu fã número um. Ele me defende com unhas e dentes. Nossa, pai, ele é um hitterzinho, vai. É, ele fica puto. Hoje em dia, ele me apoia pra caramba. Não interessa minhas decisões, ele sempre tá comigo. No documentário, eu lembro que teve aquela parte que fala que o quê? O Fallen, que ele chamou pro time, ligou pro seu pai, fez tudo e tal. Se você acha que se não fosse essa ligação e tal, vocês chegariam tão rápido onde você chegou? Todo mundo fala isso, né? Acho que ele tá sendo uma das coisas que a galera mais tá pesando. Por exemplo, o Fallen, ele é um grande jogador. Gosto muito dele como pessoa também. Foi uma das pessoas que me ajudou a estar onde eu tô hoje. Mas eu também ajudei ele a estar onde ele tá hoje. Então, eu acho que é uma troca muito justa pros dois lados, né? Ele teve uma carreira de 13 anos, ele ganhou o primeiro mundial, assim, junto comigo. Eu ganho meu primeiro mundial depois de 4 anos. Ele teve uma carreira muito grande e não teve um sucesso tão grande, até que eu, o Fênix e o Taco entrou no time e deu sucesso pra ele também. E assim como ele puxou a gente, ele me deu o meu sucesso também, que se não fosse por ele, meu pai não teria liberado. Porque ele foi um cara que me ajudou muito a liberar por causa do meu pai, entendeu? Vamos lá, troca justa pros dois lados. Foi justa? Foi. É tranquilo, ai, tá melhor nisso. Vocês dois tão muito sérios, tá achando. Ai, então dá mais um então, hein? É, vamos dar mais um. Não, a entrevista é muito ruim, tá? Tá, tá sério, não tá? Eu não tô sortiu ainda, pô. Você não bebe nada mesmo? Mas álcool nada? Pode dizer, né? Você sabe assim, que eu sou no cenário assim, um pouquinho de LOL. Eu tô seis anos no cenário e tal. E assim, seis anos no cenário, eu nunca vi brasileiro fazer qualquer feito, muito incrível no LOL. Nada com o Fênix, paz pra vocês. Só que eu queria saber o quê? Você assim, que é um prêmio, os mundiais, é um vídeo dos melhores do mundo. Mano, qual que é a sensação? Tipo, você não tremeu nem um pouco? Tipo, mano, você tava, sei lá, tinha um faker ali, por exemplo, eu não sei. Não, eu não tenho muito desse negócio de pressão. Acho que um pouco da pressão que eu senti foi mais esse final mesmo, de 2019, que a gente já não tava numa vinda de mão da boa. A gente tentou, tipo, voltar com o time, só que parece que é meio igual o ex-namorado, sabe? Tipo, a gente tá lá, tá, beleza, tá um romance da hora, a gente tem um romance da hora e termina. Aí você vai trazer uma... Vai querer voltar com o ex-namorado, você vai pensar que é mil maravilhas, só que às vezes não é igual, entendeu? E eu senti que a gente começou a ficar um pouco pressionado nesse final, ainda mais com as quais os resultados não estão vindo. E também porque a gente tentou montar o mesmo time que a gente ganhou tudo, e mesmo assim não veio. Eu acho que faltou um pouco mais de competência de todos, a gente me incluo também nisso. Mas eu não sou um cara de sentir muita pressão, não. Eu sou um cara que joga o meu jogo e se der, deu, se não der. Infelizmente a gente tem que melhorar, a gente tem outro campeonato pra jogar e eu não posso esquentar minha cabeça por causa de um campeonato. Não existe esse negócio de pressão, não. Não é possível. Por que você acha que CS conseguiu ir muito bem mundialmente? E logo não. Ah, isso é que eu queria defender. Tá bom, vai, defende. Deixa comigo, deixa comigo. Vou defender você, irmão. O cenário de CS, ele é muito grande hoje em dia, mundialmente, a gente é muito bom lá fora, porque a gente tem espaço pra jogar lá fora, então a gente consegue viajar pra Europa, Estados Unidos, a gente consegue jogar com vários times. Então a gente fica melhor muito rápido. Já o cenário de LoL, eu acho que o problema da Riot é que ele bloca por região. Então, por exemplo, o jogador brasileiro que vai disputar um campeonato contra um jogador chinês, ele não tá acostumado a jogar com um tipo de jogo. Quando eles jogam contra os caras, é sempre uma surpresa. E a gente não, a gente quando vai pra Europa, a gente joga contra os europeus, a gente sabe qual meta eles estão dentro do jogo. Então pra gente é muito fácil de saber qual meta a gente tem que aprimorar mais rápido pra sempre tá no mesmo passo. Ou tá um passo na frente. Essa é a diferença do cenário de LoL pro CS. O cenário de LoL, ele é muito blocado. Então, você vai jogar no Brasil, no Brasil, e você vai pegar uns caras aqui, mano. Então, véi, uma meta absurdamente diferente você vai pegar uns caras e falar, mano, que porra é essa, véi? Como que os caras tão jogando assim? Não sei jogar contra, entendeu? Então eu timei com uma bolha. Uma bolha. Tá muito feliz. Nossa. Você já jogou LoL? Já. Qual foi o seu elo? Diamante 1. Diamante 1. Então, assim, todo mundo que for assim, de Diamante 1, pode ficar feliz que vocês são melhores que esse homem aqui. Eu, por exemplo, não sou. Caraca. Eu sou melhor que você. Ô, eu não ligão, velho. Ele não precisa saber. Ele não precisa saber. Senhor, está na hora daqui, ó. Farpar um PT. Você vai farpar, é rápido. Não tem o que justificar. Você farpa ou você morre. Porque eu vou te dar pra virar a garrafa inteira de whisky. De uma vez, sem respirar. O que é isso? Sério, meu Deus? Sim, sim. É isso mesmo? É obrigatório. O que é isso? Ninguém quer farpar. Não, ninguém nunca dá PT, aliás. Ninguém nunca não farpou. Tá, vai. Tá bom? Pariu, né? Não, tá tranquilo. Super tranquilo, vai. É tipo, ou seja, você farpa ou você morre, seu filha da puta. Sim. É, eu chamo a ambulância. Eu garanto. Vamos farpar, vamos farpar. Eu vou começar leve. Tá. O melhor jogador que você já jogou no seu time. O Taco. O Taco. Taquinho, ó. Taco. Taquinho. Eu não posso nunca falar que eu amo comer Taco. Eu sempre marco com ele. Eu fico prendido. Taco, ele é um jogador que ele joga pro time. Ele é uma boa pessoa também de conviver. Ele é um cara, tipo, que onde você precisar que ele faça alguma coisa, ele sempre vai fazer. Então, Taco é tipo, um muito famoso, muito bom. Brother. Caralho, Taco, você é muito brother. Tá bom, ó. Vamos leve de novo, ó. Melhor jogador que você já jogou contra. Contra? Contra. Tipo, caralho, esse cara pica, beado. Simple. Simple. Tá bom, agora a gente começa a ficar um pouquinho mais chato, tá bom? Tá, vai. Pior jogador que você já jogou em toda a sua vida, no seu time. Show time. Vale? Vale. Joga comigo uma semana. Não gostei. Tá bom. Tô triste. Tá bom. Pior jogador que você já jogou contra. Tipo, esse cara é um merda. É um lixo. Não devia nem jogar. Zeus do nada. Cara, olha, tá bom. Vamos fazer então. O jogador que você sonha em jogar junto um dia no mesmo time. Sonho ou uma palavra que você gosta? Sonhar? Não, muito legal. Sonho. Muito legal. Eu tenho vontade. Muito legal. Nico. Um jogador que você jamais jogaria junto na sua vida. Pode ser repetido, que já jogou junto algum dia. Pode ser algum que você nunca jogou na sua vida, não. Não vale soltar. Não vale repetir a mesma farpa. Deixa eu pensar. Dois. 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 Eu acho que Steel e Boltz. Eu conheço. Ah, aquela é uma farpa. A aquela é uma farpa. O problema do Boltz é que ele é muito confortável. Então, por exemplo, assim como a gente começou a ganhar, ele meio que se confortou e tipo... Foda-se. É, foda-se. Tipo, é, não parou de treinar, mas... Se dedicar. Para de se dedicar. Era um cara que tipo, levava tipo, tá, isso aí, as coxas e tal. E por que o Steel? O Steel? Porque eu joguei com ele em 2016. E o Steel era um cara que tipo, ele gostava de treinar muito, de jogar muito. Mas eu acho que ele fazia do jeito errado. Então, tem muitos jogadores que eu já joguei junto. Eu acho que tipo assim, não adianta você jogar 10 horas e você jogar 10 horas de DM, que é você ficar matando o boneco. E você não assistiu uma demo, você não analisou o próprio jogo, você não analisou o jogo do outro time. As pessoas treinam do jeito errado. Então, eu acho que eu não jogaria pro Steel, porque ele treina um pouco do jeito errado. Hum, tá bom, que ele não é dedicado realmente ao jogo. Não, ele é dedicado. É uma pessoa que não se dedica. Ah, que triste. Ah, realmente. Tô tão triste que eu não tô conseguindo farpa. X1, quem ganharia? Você ou Fábio? X1. Depende. Aí depende, agora eu consigo exemplificar de várias coisas. De AWP ele ganharia, acho que de assalto ele não ganharia. De faquinha. Quem é o melhor jogador? Quem é o melhor jogador? Eu vou conseguir me defender, eu não tenho como fazer essa pergunta. Tá, qual é o jogador mais completo? Você ou Fábio? Como é que ele entende quem é o melhor jogador do mundo, então? Não, o mais completo? O mais completo. Não, o mais completo eu acho que seria eu, porque querendo ou não, o Fábio... Então ele é só bem realmente, é uma pessoa limitada. Não, o que é isso? Não, você que tá voando. Eu nunca falo isso. Calma aí, calma aí. Eu falei alguma coisa, você que tá voando. Eu nunca dou. Alguém tem mais uma farpinha assim pra provocar? Porque achei rápido, achei leve. Pior jogador do MBR. Pior? Pior. Já jogou no MBR? Não, não vale o antigo não. Não, eu não tô falando antigo. O atual agora? Não, de 2018 pra frente. Ah, o Fel. Eu acho que o Fel. Tem isso aqui também. Nossa, calma que tem muita coisa. Gente, mas já acabou? Ah, não, você vai tomar um shot. Tá errado. Com a marfada pinga que eu me atrapalho. Ah, não fui eu, porque eu realmente não sei o que era saber. Como que foi a treta in-game quando ele falou que o companheiro não sabia o básico do César? Eu queria a historinha da treta, porque eu não conheço. História da treta? Vamos contar tudo certinho. Bonitinho, bonitinho. Bonitinho. Estávamos um dia lá, o Fel teve que fazer cirurgia do Anadis e tal. Por quê? Ele estava com o Gil. Ah, isso é desculpa pra plástica. Eu já sei. Ele precisava arrumar. E aí, a gente perguntou, e aí, o que nós vamos chamar, né? Aí, como o Showtime já estava na gringa já, a gente falou, ah, vamos chamar o Showtime. Ah, daí eu vou saber a história do garoto. Tá bom. Aí, primeira semana e tal, a gente estava treinando. E eu sou um cara no time que eu sou muito multiuso. Então, tipo, eu faço o que precisar fazer, eu faço. Trago de posição, faço o que o time precisar. O Showtime jogava na mesma posição que eu. Eu falei, Showtime, eu vou sair das minhas posições que eu sempre tenho de conforto, joga nas posições do Fer, improviso. E você joga nas minhas. Humildo. Humildo. Humildo muito. Aí, ele falou, beleza. Aí, primeira semana, eu falei pra ele, poxa, Showtime, vem cá, você está comigo, que eu vou te explicar o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. E você copia e você se dá em meio no bombe. Tem uma olhinha pra ele, hein? Calma, calma, deixa eu contar a história. Calma, calma. Não, tudo bem, estou esperando. E ele falou, beleza. Eu estou esperando até hoje. E aí, o que aconteceu? O que eu fiquei muito puto foi que ele jogava outros jogos. E eu estava lá sempre pra tentar explicar pra ele o que eu fazia. E ele nunca foi um cara que sentou do meu lado e escutou pra mim falar. Então, tipo, isso começou me deixar puto. Porque, querendo ou não, ele estava lá pra completar. No momento, ele teve a chance da vida dele. Todo mundo ia querer estar no nosso time. Porque se ele brilhasse, pô. Porque a gente estava no auge ainda. Então, se ele brilhasse, ele ia ter, tipo, vaga pra qualquer time, certo? Então, se eu tivesse uma chance assim, eu ia, meu, dar meu 110%. Seu Deus, tá bom. E ele começou a jogar outros jogos também. E isso começou a me deixar puto. Que jogos? E Battlefield. Nossa. E a gente jogou. Depois de dois dias, a gente teve um jogo contra o Renegades. E a gente tomou 16x0. Ah, que gostosa. A gente perdeu o primeiro mapa 16x6, se não me engano. E o segundo, 16x0. E aí, mano, eu saí. Gostosinho. Puto. Aí eu falei. Aí eu postei mesmo. Mas eu fiquei muito triste porque ele chorou e tal. Eu pedi desculpa no dia. Ele chorou. Que moço. Mas eu pedi pra ele desculpa no dia e tal. Mas eu sou um cara, tipo, mano, que eu sou bem aberto com essas coisas, tá ligado? Tipo, eu falo mesmo. Porque eu tô na cabeça, eu vou falar e foda-se. Ah, eu não. Eu sou bem... Foi o que eu falei, tipo, eu tentei ajudar, ensinar e tal. O cara cagou, tá ligado? Foi leigo. Então, tipo, ele foi leigo. Foi leigo. Tinha algum time estrangeiro que era babaca com vocês lá fora? Grátis, sim. Algum time estrangeiro? Olha, eu vou falar pra vocês, tem um time que eu... Em 2018, que eu fiquei muito desapontado. Foi o Astralis. 2016, 2017, quando a gente foi o melhor do mundo, o melhor time do mundo, a gente era muito social com todo mundo. Então, tipo, a galera vinha falar com nós, a gente... A gente sempre tem uma rodinha de cachaça, né? É BR, é BR. A gente sentava lá, trocava uma ideia, tomava uma, falava por que a gente estava jogando bem ou não. A gente sempre foi muito aberto com todo mundo. E um jogador que eu me decepcionei muito foi o Device, porque ele era um cara que, quando a gente estava ganhando, ele sentava na mesa, conversava, trocava ideia, pedia dica. A gente sempre foi um cara muito aberto de dar, né? As dicas. Em 2018, quando ele começou a ganhar, ele parou de olhar na cara de todo mundo. E teve uma balada que a gente foi, um after party, e ele foi conversar comigo e eu falei, cara, nunca mais olhei na minha cara, porque você foi uma pessoa que me chateou muito por causa que, quando você não era nada, sempre vinha conversar com a gente, sempre ajudava, dava dicas, a gente sempre foi, tipo, sempre muito de boa com você. E quando você começou a ganhar, você levantou o nariz. E eu não gosto de pessoa assim. Eu sempre gosto de pessoas humildes, tal, que sentam lá pra conversar como se ninguém fosse ninguém. Como se a gente fosse só amigo e conversasse fora do jogo. E ele foi um cara que mudou muito. Ele até chorou esse dia, pedindo desculpas, e eu nunca desculpi ele até hoje. A palma sobre a cabeça é foda. Ô, tu sabe o que vai começar agora, fala, mano. Vai, ó. Por isso eu vou te dar mais. Não falta não. Ah, com calma aí. Falta estarinha ainda, nossa. Pupara aí, né, galera? Brincadeira. Não. Com a marfada pinga que eu me atrapalho. Eu vou dar um resumo de alguém que é leiga, eu sou leiga no assunto. Mas eu sei um pouquinho do assunto. Eu vou dar o meu resumo. Aí você entra. Vai me corrigindo ela. É, vai me corrigindo, pelo amor de Deus, porque eu não sou profissional, eu não acompanho muito não, eu só acompanho treta, porque treta comigo. Começou assim. NBR foi um time lá de tempo da nossa vó e tal, tentando, tadinha, louca. Que, né, jogava muito no Brasil e era considerado um time épico, absurdo, né, fez um legado no Brasil, ok. Aí voltamos nos tempos atuais e tivemos a Luminosity, que foi o primeiro time de vocês juntos, se não me engano. E aí vocês ganharam o Major e tal, e isso o Major, pra quem não sabe, é tipo o Mundial do LoL. Tipo, tem isso que apagar, tipo, caralho, tipo, berga, é o Mundial, o Mundial mesmo. Mundial que é o mundo todo, da hora, vocês querem, né? Mundial o mundo. Só pra vocês saberem, caralho, que da hora, muito da hora, tadinha. Aí, o primeiro bafafá foi o quê? Que nesse time tinha um FNX. Hum. Talvez, talvez eu faça as coisas aqui na sala, sem querer. Tudo bem. E aí, o quê? Depois disso, vocês quicaram ele no time, certo? Tô indo bem. Tô indo na direção. Olha, aí o quê? Muita gente sugeriu na época, leigos, pelo amor de Deus, ninguém tinha certeza, que ele foi quicado por ser uma pessoa que não tinha tanto foco por ser o baladeiro, mas os leigos que eu tô falando, não sei eu. Tá olhando pra quem? Tô olhando pra ninguém. Talvez pra pessoa citada. Mas não, não fui eu, que eu... Jamais. Você falou que o baladeiro? Um pouco... E é um pouquinho na balada, às vezes. Só um pouquinho. Ah, eu também tava junto, também tava junto. Mas calma, calma, calma. Não, não, calma. Aí vocês viraram a SK, ganharam um monte de coisa também. Ganharam o Meijão também, né? Ganharam. Ganharam o Meijão? Aí, já errei o meu negócio aqui, falei nenhum, mas ganharam. Teve um estouro, por quê? Voltamos lá do começo, que teve o MBR, que era o time épico da Teuza e tal. Aí o time deles virou o MBR, justo? Então, tipo, caralho, duas divindades viraram uma só. Foi tipo um estouro, babadeiro, assim. Você vê o cenário com o horário, que da hora. Só que, então, falaram que vocês quitaram o Felps. E aí, o que acabou de vez, o Pulo Federal da história e eu, tipo, estarmos aqui hoje, essa noite, senhores. Eu fiquei corzeira, não sei o que ia sair do MBR, certo? Certo. Que, assim, pra lonzeiro que não entendeu ainda, é a mesma coisa de BRT ter saindo da pena naquela época, que foi tipo, caralho! Foi isso. E fim dessa hora, realmente. Pra quem é leigo. O Lin, que é o Fênix, ele é muito bom jogador. É um jogador que a gente não soube substituir. Só que o problema dele é que quando ele não tem, ele é uma pessoa. E quando ele tem, ele é outra pessoa. Por mais que eu goste dele, ele é uma pessoa difícil de lidar. Mas é uma pessoa que, ele é muito bom de coração. Só que o problema dele é o que eu falei, ele é uma pessoa quando ele tem e quando ele não tem. E na época que a gente tirou ele, é que quando ele teve muito, ele não soube utilizar aquilo que ele teve. Ele meio que começou a largar mão, começou a largar mão. E um motivo que a galera não entende hoje em dia, é que eles acham que uma pessoa no time decide. Não é uma pessoa no time decide. É todo mundo. São todos que decidem. Então, o Fênix, ele foi um cara que ele começou a andar um pouco fora da curva. E a gente sentiu um pouco isso. E a gente alertou ele. A gente falou, ele entra na curva de novo, você tá saindo um pouco da curva. E ele não soube assimilar isso. E foi por isso que a gente tirou ele. Esse foi um dos motivos. Já o Felps. O Felps é uma pessoa que, ele é muito bom como jogador. Só que pro grupo, ele não soma. Ele é uma pessoa que, ele trabalha muito bem individualmente. Só que em grupo, vou te dar um exemplo. Ele trabalha 10 horas. Mas foi aquilo que eu falei, você não adianta você trabalhar 10 horas, e você não trabalhar as 10 horas certas. Eu posso jogar 12 horas, e uma pessoa pode jogar 4. Só que se das 4 horas que ele jogar, ele trabalhar bem as 4 horas, souber como utilizar bem as 4 horas, é melhor do que jogar 12 horas. Porque sua cabeça não aguenta, certo? E o Felps é uma pessoa que, ele é uma pessoa que ele é ruim de grupo. Então, ele não é um cara que gosta de sair com moçada, jantar. Ele meio que se isola. Então, isso às vezes é ruim, porque querendo ou não, quando a gente vai pro jantar ou almoço, a gente conversa de CS. A gente tá sempre conversando. Ele é uma pessoa que, ele me se isola um pouco do mundo. E essa parte do grupo dele é um pouco ruim, porque afeta as pessoas. Só que ele não percebe. E esse é um dos motivos que a gente não gosta de jogar com ele. Pelo menos eu não gosto de jogar com ele. E é um motivo que afeta no time, que eu sinto que afeta no time, porque, querendo ou não, quando a gente tava com o Linho, por exemplo, a gente era sempre os 5 muito unidos. E a gente sempre gostou de 5 pessoas unidas, porque querendo ou não, a gente conversa 24 horas de CS. E, querendo ou não, às vezes a gente tem uma liberdade a mais pra conversar com outra pessoa. Te motivou a sair do time, que era essa família. Bom, a galera pode me chamar de Judas. Não, o problema é a galera também. O que quiser. Fé. Eu sou uma pessoa que, eu sou muito decidido nas coisas. Então, em 2018, eu tive a opção de sair do time. E não tava gostando de como as pessoas estavam lidando com a situação. E eu queria sair. Então, eu queria ter ido pro Likud na época. Principalmente os americanos me convenceram. O estilo me convenceu, chegou a conversar comigo. Ah, que o Lid fica, não sei o que. Acho que o time vai dar certo com o Tarik, não sei o que. Eu falei, tá bom. Vou dar uma chance pra vocês. E a gente vai ficar e vamos tentar. Eu tentei durante um ano. Foram bons. Não foram ruins. Por mais que a gente não teve o resultado que a gente esperava, a gente tava evoluindo crescentemente. Tava ficando cada vez melhor. A gente bateu três finais. Quase o ganho do Astralis, que tava no auge absurdo. Então, a gente foi um time que imprimiu um pouco de ritmo neles. Em 2019, quando a gente começou, a gente quis trocar o time pra brasileiro de novo. E eu não gostei da ideia. Eu achava que o time já tava bom. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ter o taco no time, no lugar do Tarik. Quando a gente formou o time brasileiro de novo, se for falar real, eu não queria que trouxesse o Phelps. E eu queria que trouxesse os jogadores brasileiros, tanto que a gente tentou o Cacerato, na época. Só que a Fúria pediu um preço absurdo e o MBR não quis pagar. O que me deixou chateado em 2019 foi que a gente tava trazendo tanto problema pessoal pra dentro do time, problemas que as pessoas traziam de fora pra dentro do time, que a gente não tava conseguindo solucionar os problemas de dentro, muito menos os de fora. E cada vez mais as pessoas traziam problemas de fora. E isso começou a afetar muito o jogo de todo mundo. E querendo ou não, às vezes a gente tava indo bem, indo bem, no bem, alguém trazia um problema, a gente caía de novo. Indo bem, indo bem, no bem, caía de novo. Isso começou a me afetar um pouco dentro do jogo. É questão de nervosismo, é questão que a galera não tava dando 110%. Era sempre alguém falhando nesse 110%. A galera levando um pouco na coxa. Então isso começou a me afetar um pouco dentro do jogo. E foi o que eu falei, não adianta. Eu, Taco, Fallen, Fer, Phelps, 4 das pessoas eram 110% e 1 sempre falhar. O jogo são 5 pessoas. Todo mundo precisa dos 5 dando bem pra jogar. Então quando a gente começou a falhar nesse quesito, que sempre uma pessoa sempre falhar, começou a me afetar muito dentro do jogo. E eu comecei a broxar um pouco, entendeu? Eu sou uma pessoa que sou muito empenhada. Eu sempre quero dar meu 110%, sempre quero tentar o meu melhor, porque querendo ou não, a gente tem uma história muito grande lá atrás e eu quero recuperar essa história. Eu odeio perder. Eu sou uma pessoa muito competitiva e eu odeio perder. Então quando a gente começou a falhar, começou a afetar dentro do jogo e começou a afetar um pouco o meu desânimo. Então eu falei pra eles, quando a gente fez a reunião em Colônia, eles falaram, quem tá feliz e quem não tá? Quem não tá feliz saiu do time, quem tá feliz fica no time. Eu falei, eu não tô mais feliz. Sou uma pessoa que sempre deu meu 110% e eu sinto que eu acho que não tá dando mais certo. Não tem mais química, a galera não tá mais na pegada de jogar. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que jogar, tá tendo muita briga, tá tendo muito problema pessoal que tá jogando pra dentro do time. E isso tá afetando a gente. Tá me desanimando muito. E eu sou um jogador que eu sou um pouco emotivo nessa parte. Eu sou um pouco emotivo de, se a galera não tá desempenhando, eu vou desempenhar menos. Eu não sou uma pessoa que eu vou querer dar meus 110% sozinho porque, querendo ou não, todo mundo pensa que eu vou carregar todo mundo. Mas eu não sou assim. Tipo, pra mim carregar eu preciso do Fallen, eu preciso do Fer, eu preciso do Fel, eu preciso de todo mundo jogando bem. Porque querendo ou não, um time quando ganha, ganha cinco pessoas, eu ganho uma só. E quando a gente tava no nosso auge, os cinco estavam com a mesma linha. Quando um sai da linha, o time cai bruscamente, entendeu? Só você ver, por exemplo, o Astralis, por exemplo. Eles estavam muito bem em 2018, as pessoas saem da linha, eles caem. O Liquid. O Liquid é um time que tá ganhando porque eles são cinco na mesma linha. Mas ninguém fica por muito tempo. Tem que ter uma cabeça muito boa pra ficar por muito tempo, entendeu? E isso me afetou muito dentro de jogo e minha decisão. Muita gente fala, ah, mas por que você não saiu depois do Major? Ah, você fodeu o time. Você fodeu o time. E falei, mano, a questão é o seguinte, a questão não é que eu fude o time, a questão é que minha briga judicial dentro do IBR é muito grande. Então, tipo, meu contrato é muito grande. Então, pra alguém me comprar vai demorar muito tempo. Muito tempo. Então, se eu saísse depois do Major, poderia ser que eu ficasse até o final do ano sem jogar. Eu usei meu período que eu tenho agora, que eu tive 30 dias, mais um mês e meio que até acabar o Major, que dá quase três meses pra renegociar meu contrato. Ter uma decisão individualmente tem que ter uma decisão profissionalmente, virando a minha carreira tá em jogo. Então, o que eu decidi pra minha vida foi, se eu não tô contente, eu vou buscar onde a minha felicidade tá. E eu não tava mais feliz de jogar no meu IBR por causa desses problemas pessoais que a galera tava fazendo dentro do time. Então, eu decidi sair do meu IBR. Por mais que eu não arranje nenhum time e fique fora, eu tô mais feliz. E da mesma forma, você evita prejudicar o time porque você sabe que não tá dando... E querendo ou não, pode ser que... Foi o que eu falei pra eles na reunião. Pode ser que o meu desânimo esteja afetando vocês. Pode ser que o buraco que eu deixe, vocês corram atrás, pode ser que o meu buraco que eu deixei vai ser o vapor que eles tenham pra subir de novo. Pode ser que a minha felicidade também seja o meu vapor pra subir de novo. Então, eu acho que no final a longo prazo vai ser bom pros dois lados. Vai ser bom pra mim que eu tô indo buscar onde a minha felicidade tá e o buraco que eles têm eles vão ter que tapar pra banheiro pesado pra eles subirem de novo. Então, eu acho que minha decisão não foi uma decisão individualmente, uma individual, né? Foi uma decisão boa pros dois lados. Eu acredito que foi bom pros dois lados. A única coisa que eu fiquei chateado foi que quando o Taco saiu do time, quando o Felco saiu do time por decisão deles a primeira vez, ninguém nunca farpou eles. Nunca. Nunca, 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 nunca. Quando eu saí do time a galera começou a me farpar muito. Muito. Não só os fãs como os jogadores também. Eles não são pessoas que postam toda vez, toda vez, toda vez, toda vez. E quando eu saí do time eles postaram bastante tipo ah, estamos muito felizes, estamos correndo atrás. Deram entrevista falando que eles me tiraram do time sendo que eles não me tiraram. Foi uma pessoa que escolhi sair do time. Isso me chateou um pouco. Achei que foi muito baixo. Eu nunca fiz isso com ninguém. A gente joga quatro anos juntos e foi uma coisa que me deixou muito chateado. E eles sabem que me chateou. Eles sabem que eu tô bem chateada. com isso. E eles continuam fazendo isso. Então isso foi uma coisa que me deixou muito chateado. Foi uma coisa que eu não faria. E eles fizeram. E eles vão pagar um preço por isso. Você acha que assim essa mágoa deles talvez foi porque eles não entenderam exatamente a sua intenção ou seja, o time acharam que você eles acharam mesmo que você foi enguei. Caralho, foi enguei. Quando eu comecei a escutar essas coisas quando eu comecei a ler as coisas que eles postaram as brincadeiras que eles fizeram isso me magoou muito. Me magoou não pelo lado da amizade mas pelo lado do pessoal do respeito. Então eu acho que eles faltaram um pouco com respeito sim comigo porque eu não faltei com respeito com eles. Querendo não foi o que eu falei pra você independente de tudo pelos quatro anos que a gente viveu eu acho que cada um tem que ter a decisão profissional que cada um teve na sua vida. Assim como o Taco saiu do time pro Liquid ninguém crucificou ele ele tem uma decisão pessoal dele e a gente apoiou super ele e a gente falou quem sabe um dia a gente não joga junto. Ele ficou em segundo lugar em oito campeonatos pô uma maravilha hoje em dia ele é o maior brasileiro com maior premiação e ninguém nunca crucificou ele agora porque eu saí e eu deixei um buraco a galera me crucifica muito e eu falo pra você eu não sou de correr da guerra eu sou um cara que independente do que tá acontecendo eu sempre tô lá apoiando, apoiando só que o problema que a gente teve que a gente botou no time começou a estar muito lá do emocional e eu sou uma pessoa que eu sou muito competitivo então se eu estiver feliz saindo do time dependente de onde eu vou se eu tiver que jogar sei lá no pior time do mundo mas estando feliz eu vou fazer isso foi tipo uma facada nas costas pra você? eu não digo que é uma facada nas costas eu digo que eles são um pouco chateados eu entendo a parte deles mas eu acho que toda parte tem um limite e eu acho que eles ultrapassaram um pouco esse limite e eles estavam magoados agora você tá magoado? agora eu tô magoado se você jogar um dia futuramente contra eles e vencer você vai ter um gostinho a mais eu queria falar que assim antes de saber da história era óbvio porque obviamente se um dia vocês jogarem contra um e você perder você ia ser assim linchado nas redes sociais então só por isso já ia ser prazeroso então agora com essa história eu imagino que caralho óbvio óbvio que você tá com um gostinho a mais com certeza mas eu falo pra você eu não sou uma pessoa vingativa a maior resposta de um ser humano é o silêncio então se eu ganhar deles vou deixar em silêncio em silêncio porém um pau duro um pau durasso eu vou deixar eles pensarem não reflita você falou que gostava muito de jogar o fnx e que ele deixou realmente uma vaga ali que não conseguia ser preenchida vocês pensaram em pegar ele como quinto player pensamos em pegar ele como quinto player duas ou três vezes esse é o problema o medo que a gente tem dele que ele é um pouco uma bomba relógio e acho que foi por isso que a galera não se convenceu tanto em trazer ele mas a gente gosta muito dele não fênix não bebe é sem fênix sem bebe nossa eu quero fazer perguntas para vocês garoto não vou fazendo esse vídeo porque não é dele viado faz uma pelo menos com ele não 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 porque você me bloqueou não 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 se eu pegar 200 mil likes aqui você topa um você vem você vem tem que voltar beber eu venho tá bom seguinte 200 mil likes eu faço assim o Jorge da Catechic ah é fnx ele já topou tem coisa melhor tem uma meta melhor trazer o code e tá quando é a próxima vez que você vai no Brasil final do ano final do ano qual é? 300 mil likes eu trago e o que eu dizer você topa? topo aí fala se você não topar é porque arregou então não sei o que estou falando é o público que o público realmente vai falar isso tá bom 300 mil likes cara eu estou bem alta então você sabe que assim você querendo não você falou tudo que você queria tem alguma coisa ainda que está no seu coraçãozinho que você quer falar agora porque assim esse final acho que foi o que eu queria falar fechou tranquilo porque assim realmente esse canal é o que mano qualquer dúvida que alguém falar ninguém nunca mais ia perguntar porque é finito não é bem uma farpa é uma coisa que não é do teu coração não é farpa não meu canal é farpa as pessoas acham isso eu só faço as pessoas abrirem eu sou psicóloga eu sou a cara de psicologia você é uma bebida eu faço as pessoas o que parece que a gente é amigo desde infância você voltaria a jogar com esse time ou hoje não porque está magoado não eu acho que eu voltaria a jogar com eles com certeza eles são bons jogadores todos são muito bons jogadores querendo ou não todos me fizeram ser o que eu sou hoje assim como eu fiz eles serem o que eles são hoje então eu acho que foi o que eu falei para você por exemplo o taco saiu ninguém guardou magoa dele ele voltou estava no nosso time hoje assim como eu nunca sei como o mundo da volta então pode ser que um dia eu volte a jogar com eles e tal e tudo de baixa a baixa nada que nunca julgamento resolva 300 mil likes longe de mim tá bom godzera saideira saideira demais você já pensou em parar de jogar ou está longe? em 2018 quando eu estava bem desanimado eu pensei em parar um tempo em 2019 também agora nesse final eu pensei em parar um pouco também porque as coisas não estão dando certo mas meu pai falou para mim que minha carreira eu sou muito jovem que eu ainda tenho muita coisa para viver pode ser que eu quebre a cara pode ser que eu não quebre a cara pode ser que dê muito certo como não dê muito certo só que eu nunca vou saber se eu não tentar minha decisão de ir para o outro time está me deixando um pouco mais feliz está me deixando com vontade de jogar ainda mais e já estou sentindo falta de jogar então eu vou dar meus 110% de novo e ainda não vou parar vamos ver como as coisas vão ir e eu vou pensar mais para frente mano deve ser incrível seu pai que no começo não apoiava muito hoje em dia não para deve ser incrível ele não apoia muito nossa deve ser muito legal e vai fazer o que nesse tempo agora que está tranquilo vou ficar na Europa eu vou semana que nem eu vou para a Europa vou streamar vou jogar vou ficar já treinando já e eu vou ficar preparado porque eu vou entrar no próximo time bem quente caralho vai que isso né viado que tão feliz eu queria falar que foi muito incrível que você topar vim aqui se vocês tiverem mais treinos de CS podem me mandar aqui embaixo mas muito obrigada do fundo é uma graça foi incrível você tem que ter convidado você tem que ter convidado se vocês tiverem até o final eles vão perder vocês arrombadinhos não tá todo mundo aqui agora tá todo mundo aí quer dar uma mensagem final queria agradecer a todo mundo que torce por mim também aos haters amo vocês de tudo jeito e não esqueça de dar like e subscrever o que que eu não esperava obrigada que eu puder ou na moral a frase que ele usa é que haters é muito bom que eu puder